E aí, pessoal, tudo bacana? Quem tá ali? Eu só quero ser a Gabi. Ah, então eu só tô ali, então. Então tá bom. Que fácil, o Bezinhos não é mais difícil isso. Não, não, não tem preferência. É, calma aí, isso é tudo cortado, né? É editado. Então tá. Como é prézinha? Prézinha de boa. Prézinha de boa? Prézinha de boa. Você faz essa, eu faço a outra. Tá bom. Fala aí, pessoal do Multishow! Hoje eu tô aqui com o Gustavo. Nossa, você deu um soco em mim agora. Você percebeu, eu falei, hoje eu tô aqui. Como se eu fosse o dono do quadro. E como se você estivesse todo dia aqui. Não, mas nós estamos aqui, invadindo o canal do Multishow, no Prézinha de boa, né? Por que Prézinha? Porque vem antes do Música Boa. Na verdade, o que tá acontecendo? A gente vai gravar daqui a pouco. O Neve do Velho. O Neve do Velho, para de me chamar de velho. A gente vai gravar um vídeo com a Ana Ara Azevedo. Isso. E só que aí sobrou um tempo. Aí eles falam assim. Ela tá se maquiando. Fala assim, meu, vai lá, faz. O que você sabe fazer de melhor? Que é o quê? Reagir. A gente vai fazer um react do clipe dela. O primeiro clipe dela. É porque o que aconteceu? A gente falou assim, vamos pesquisar a vida dela. Aí a gente acabou achando esse clipe. Assim, pá, um primeiro clipe muito antigo. Aí a gente falou assim, vamos aproveitar que ela não tá aqui e vamos ver. Olha aí. Mas assim, a gente vai ser muito criterioso e profissional. Eu não. Tá bom, não, não. Vamos ser criterioso, vamos ser criterioso. Vai ou não? É de quando esse vídeo? Cara, sei lá, é o chuto dos anos 50, 60. Nossa, é preto e branco agora. Alguém tem data do vídeo aí? Cadê? Tem aqui. Tem aqui no tablet, ó. Na era ZV do cabeça de gado. Olha aí. Imagino que você já não fazia. Vira, vira, vira aí. Mas você olha... Deixa eu ver, deixa eu ver de que ano que é isso. Vira o... Rapaz, eu não sei usar essas tecnologias, sabe? Olha lá. Aí não funciona. 10 de abril de 2013, mano. Não, não faz tanto tempo. Então, vamos começar aqui. Eu não sei se eu tô preparado. Vamos começar aqui? Vai. Então vai. 3, 2, 1, igual aqueles caras do React, né? 3, 2, 1, vai, aí bebe água, não fala nada, só assiste. Nossa, você vai quebrar a tablet do pessoal. Desculpa aí, gente. Olha lá, começou. Nossa. Olha, é um senhorzinho na... Gravado com TechPix, olha a qualidade da câmera. Ele tá aí no... É CarpNap, que fala? CarpNap. CarpNap. Olha a Malena! A Malena! Mentira! O que é isso, mano? A roca... Ela tá com um negócio de nadar na cabeça, mano? Não é aqui. Quem é? A marmita pra quem? Pra ela? A gente vai descobrir. Talvez pro namorado dela. Eu acho que é pro marido do mato. Marido do mato, que vai trabalhar de cavalo. Vamos ver. Olha lá. Ela é dona de casa nesse clipe aqui, ó. Mas que lugar. Bonito, hein? Bonito mesmo. Bonito. Com certeza que é Marília. Não é Marília, só você essas... Marília tem os prédios mó tecnológicos já, não tem nada. Olha lá. Olha o plano do nada, um tronco. Não, é bom. Isso é linguagem, Gustavo. Ah lá, viu? Traz logo essa comida! Traz logo essa comida! Cai, que atuação, calma. Isso aqui, rapaz. Presta atenção nisso. Olha! A comida tá aqui, viu? Bem sozinha. Olha! Corre, rapazê! Corre, rapazê! Anda, Nayara! Traz logo essa comida! Aí começou, ó. Aqui é raizão, raizão. Não mora... Nossa, ela emagreceu, impressão minha. Nossa, é óbvio. Tá muito mais magra. Emagreceu muito. Emagreceu quanto? Eu chuto uns nove. Não, eu chuto uns... Eu li, eu li. Eu chuto que ela perdeu aí uns vinte. Olha, a gente não sabe se é o pai, se é o namorado. Não sabe. Nossa, que olhada. Olha, olhar. Ó, dá suada. Nossa! Do nada, uma bike! Por que o cara não vai... Tem um monte de cavalo lá. Ah, que ele foi na lotérica. Pode jogar na Mega Sena? Então, peraí. Ela deu a bike pro cara? Ela deu a bike ou ela deu o prato de comida? Qual que é o presentinho? Eu acho que é os dois. Deu a bike e uma comida. E ele vai jogar na Mega Sena e ele vai ganhar. Quer apostar comigo? Nossa. Quer apostar? E ele vai largar ela. Que roteiro que foi esse? Ele vai largar ela. Porque vai ficar rico? Porque vai ficar rico. Pô, ela canta bem desde aquela época, né? Artista quando é artista e artista desde sempre. Não fez sentido nenhum que eu falei mesmo. Ó, ganhou. Ah, foi a cabeça de gado. Mas, peraí. Sabe o que eu acho que ela fez? Ela chifrou ele. Não? Porque ela deu uma... Não, ele tá me morando juntos? Ele foi na lotérica. Depois voltou com a cabeça de gado. Eu fiquei confuso. Então, peraí. São três presentes já. É uma marmita, é uma bicicleta e uma cabeça de gado. Ou seja, ela matou o boi. Mas por que tem um monte de dinheiro caindo? Ó o plano. Ó. Nossa, tem um gogoboy. Nossa, são vários. Servi ela. Tá vendo? Quem que é MC Guimê do lado dessa cena? Mas, ô, alguém me explica o porquê da lotérica. É. Em quê? Por que ele foi lá na lotérica com uma bicicletinha e voltou, já tinha uma cabeça de gado? Ah, mas sabe o que eu acho que foi? É que a lotérica roubou a cena. Era só pra ilustrar que ele saiu de casa e ela deu a cabeça de gado. Podia ser em qualquer lugar. Podia ser um mercado qualquer. É, mas eu acho que foi permuta. Ah, entendeu. Entendeu? É, foi uma ação publicitária. Foi, total, muito. Com certeza. Olha! A bundola louca. Olha. Ela é rica. Pelo visto ela é rica, então. Deu tudo pro clara, mano. Olha, o Ricardão saiu fora, mano. Ela ficou rica. Ela tá rica agora, mano. Ela ganhou na lotérica? Não, mas não. Ela não ganhou. Nossa, esbanjando. Eu acho que não teve nada de... Um homem sem um chifre... Fica frágil e indefeso. Eu entendi outra coisa. Fica frágil e indefeso. Um homem sem o chifre ou com o chifre fica frágil e indefeso? Um homem sem o chifre. Por isso que ela deu o chifre. Nossa, foi pra aprender? Ai que... Fica aí pra você aprender. Ô, nossa, Anaela. Que doloroso pro... É isso. É, não. Não sei se ela tá certa, mas enfim. Olha! As motocas. É o Ricardão? Nossa, ela tá milionária agora. Ela virou, ó. Quem que é agora? Filho já? Já tem filho. Dois filhos já, mano. Não, é funcionário. Pegou os irmãos dela pra fazer a figuração. Olha lá, ó. Tudo irmão, ó. Irmão, primo. E parece, hein? Parece ela, não parece? Ué, chamou a família toda. A impressão que eu tenho é que eles estavam numa chácara um dia. Falei, vamos gravar um clipe. Vamos gravar. Tem uma música que eu gravei no GarageBand, em casa. Mas a música é boa. É boa. A música é boa. É boa mesmo, mano. Só que o clipe foi gravado com a família. O tio que dirigiu. O tio falou assim, ó. Tem uma câmera aqui, ó. Ó. Não bastava mergulhar normal. Tipo. Normal, né? Entra na piscina aqui. Não, ela quis pular, mano. Ela fez um lado sincronizado ali na piscina, mano. Eu acho que é melhor a gente deixar por aqui mesmo, hein? Ó, então, gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Sininho. Fala pra eles. Ativa o sininho. Isso é muito importante. Faz um favor. Não vai nos nossos vídeos antigos criticar. Nossa, não faz isso. Por que não tem necessidade? Fala pra eles comentarem aqui embaixo se eles gostaram. E comenta. Porque esses clipes antigos sempre tem uns easter eggs. Comenta o que vocês viram. O que vocês acharam. Que a gente vai dar uma interagida. Eu vou ler os comentários. Tem muito estilo de linguagem aqui. Cara, é puro conceito. Puro conceito assim. Pra você que... O que vocês viram de diferente aí. Então, fechou. Gente, beijo. É nóis. Valeu. E? Tem ir? Fala tchau. Ah, pensei que ia ser uma frase muito incrível. Quer falar tchau junto? Não. Não? Não, porque eu dei a dedo. Eu falei aí. Aí você... Tchau. Nossa, Ted, que bosta. Mas e esse cabelo aí? Explica pra gente. O seu. O seu. O meu. É o seu vídeo. Tá, mas eu lembro do Ted sem barba. De cabelinho levantado. Ah, recorta. Aí é antigo. Aí é antigo. Aí é antigo. Vamos.